Ah Chuva de confete Vai Lucas bonitão Vai veste o papai Isso lança arco-nex Vai vai, lança assim ó Que barulho foi esse? Acho que eu vou ir lá Vamos se preportar Uau! Uau, que demais! Uau, demais! Eu vou abrir! Ali! Ah, eu acho que eu vou chamar a mamãe! Mamãe, mamãe! Mamãe, mamãe! Ai, mosquito! Mamãe! Luca, você me tirou do meu soninho de beleza! E essa é pra você? Então é melhor ir lá ver o que que é, né? Simbora! Uau! Não, não, não é surpresa! Vamos, mamia! Mas antes, vamos cantar a nossa musiquinha! Legal, legal, legal! Deixar o seu joinha é super legal! Vamos lá! Eu quero esse! Eu quero esse! Vamos, ó, tá mandando apertar aqui, ó! Tá abrindo! Abriu! Conseguiu? Ah, Lucas, vem um canudinho, que é pra gente soprar aqui, e vai sair um monte de confete! Tico, tirou o seu canudinho? Ah, tá difícil! Deixa eu tirar pra você! Ah, pera! Ah! Tum, tum, tum! Vamos lá! Deixa eu ver aonde! O meu amassou! Deixa eu ver! Aqui, né? Onde? Aqui, ó! Cadê? Agora, vamos encher bem o pulmão! Isso mesmo! Conseguiu, Lucas? Pode que rencaça! Aqui! Deixa eu ajudar o Lucas, gente! Isso! Agora, enche o pulmão e sopra! Isso! Tcharam! Um, dois, três e... Chuva de confete! Chuva de confete! Olha, Lucas, a casa inteira de coisinha de confete! Uau! Olha! Que legal! Que fofo! Que fofinho! Não é repetido! Olha! Nossa, que bonitinho! É um gatinho! Igual o que é, Auris! Vamos ver! Ah, daqui é os bonequinhos! Ah! A look do Lucas já tem esse! Aham! E eu tenho essa! Isso! Ah! Esse aqui é o que veio do Lucas! E a minha é essa aqui, ó! Aham! Vamos abrir, então! Vamos lá, Lucas! Vou abrir esse primeiro! Olha! Ah, é a roupinha! É a roupinha! É a roupinha! Ah, é mesmo, né? É um casaquinho, gente! De coelhinho, olha! E o seu, Lucas? Ah, é um vestidinho! Aham! De gatinho! Agora o outro! Vamos abrir esse! Como que abre? Como que abre? O sapatinho! O sapatinho de cristal! Abre o sim, Lucas! Uau! O sapatinho! Bem legal! É mesmo! Super estilosa, olha! É assim, ó! Me dá, ó! Ah, legal! Também queira! Dançando! 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 Sapatinhado! Vamos abrir, Lucas! Vamos abrir a bolsinha! Aqui, ó! Eu tô uma pedida aqui! Vai lá! Ah, o Lucas já abriu aí! Olha só! Parece uma concha! Ah, é mesmo! Olha! Parece a concha da proia! Aham! Também do Siricascudo! Verdade! Olha, a bolsinha dá pra guardar dinheirinho aqui! Juntar muito dinheirinho! Ai, difícil! É difícil! Aqui! Conseguiu, Lucas? Não! Eu vou ajudar o Lucas! Ó, é bonequinha! Deixar de surpresa! É que a fita parece invisível! É a fita invisível! É isso mesmo! Ah, força! Força! Aqui você consegue! Vamos tirar! Vai! Abre a sua concha, Lucas! Olha! Deixa eu ver a minha! Olha! Será que tem mais concha? Não! Não! Deixa eu ajeitar a minha, peraí! Interessante! Olha, Lucas! Super estilosa! Elas vão pra praia! Ei, amiga! Vamos pra praia? Para, amiga! Vamos sim! Já estamos prontinhas pra praia! Uhul! Miau! 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 E olha como ficou super estilosa as nossas bonequinhas! E esse foi o vídeo de hoje, galera! Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal! Tchau pra vocês! Tchau! Tchau, galera!